Juvenal ou Repórter Moradores do município de Curimatá, a 775 quilômetros ao sul da capital, ainda estão apavorados com um crime violento e ousado. Homens fortemente armados invadiram o município e promoveram terror. Estouraram a agência do Banco do Brasil da cidade. Neste momento, as polícias civil e militar estão no encalço dos assaltantes. Pelo menos 14 pessoas podem estar envolvidas nessa ação criminosa. O secretário de Segurança conversa com a gente e fala que durante a madrugada houve uma intensa troca de tiros entre bandidos e policiais civis e militares naquela região. Vamos ouvir o secretário. Essas buscas não cessaram desde o dia do acontecimento do Banco do Brasil. A partir de então, nós montamos alguns cercos, algumas investidas na mata, procurando esses indivíduos. E a partir de um certo período, principalmente dos dois últimos dias, tivemos sinais claros de que eles estão já procurando sair às margens das rodovias no sentido de fugirem desse cerco. E na noite de ontem, foi uma situação mais clara de que eles realmente tentaram atravessar o cerco. Foram contidos, dado a ordem de parada, só que eles estavam em uma D20 com duas pessoas. E essas pessoas estavam como uma espécie de escudo para eles. Normalmente eles fazem assim. Houve uma troca de títulos com policiais, abandonaram esse veículo e retornaram para a mata. Nessa ação, eles deixaram para trás explosivos, deixaram dinheiro e, graças a Deus, os reféns, juntamente com o veículo deles. O objetivo é fazer a elucidação e as ações de prisão por inteiro dessa quadrilha.